Olá pessoal, vamos então continuar aqui a aula 86 nessa aula, continuando com a nossa função freopen. Então beleza, a gente vai alterar esse código que a gente deixou na aula 86 um pouquinho para fazer mais sentido aqui. Então eu vou deletar isso aqui, a gente vai manter só o nosso caractere de vetor x tamanho 100. E agora eu vou criar um ponteiro tipo file, que a gente já tinha feito, chamando a função fopen. Bacana, a função fopen, como a gente viu, recebe primeiro de tudo o nome do arquivo que eu quero abrir, ou o diretório se eu quiser ser mais específico. Então eu vou fazer com que esse meu ponteiro file aponte no stream de arquivo 1.txt. Então eu vou colocar aqui, users.digital desktop arquivo 1.txt. E qual a modalidade de abertura? A modalidade R. Beleza, até aqui, sem truques, a gente já tinha até feito isso, se você é usuário Windows, isso aqui vai ser um pouco diferente, mas deveria estar bem claro se você seguiu as aulas anteriores. Beleza, agora eu vou chamar a função fget s de novo. E agora, você lembra que na aula 86 eu joguei stdin como terceiro parâmetro. Dessa vez eu vou mudar isso. Então qual que é a primeira coisa que a gente coloca? Coloco o nosso vetor, depois eu coloco o limitador de quantos caracteres eu posso, se a função pode ler. E por último, eu tenho que formar um ponteiro file. Na aula anterior, a gente jogou stdin, correto? Só que agora eu vou jogar o meu file. Eu vou jogar esse camarada aqui direto. E depois eu vou dar um printf na minha variável. No meu vetor s. No meu vetor s não, no meu vetor x, desculpa. Então beleza, a gente fez isso aqui, se eu não executar, olha só que ele lê direto pão com a mortadela. Por quê? Pão com a mortadela é o que está no meu arquivo 1.txt. Bacana. Agora eu vou chamar a função freopen, só que dessa vez a gente vai tentar redirecionar o stream de file em um outro local. Então eu vou informar aqui, a primeira coisa, eu informo onde que eu vou estar redirecionando. Então eu vou compreguir isso aqui, eu vou copiar isso aqui. Jogar ele aqui, só que eu vou mudar o nome de, em vez de arquivo 1.txt, eu vou jogar no arquivo 2.txt, porque na minha área de trabalho eu tenho um outro arquivo chamado arquivo 2.txt, escrito pede moleque, o conteúdo dele é pede moleque. Então eu vou estar redirecionando aqui. Depois eu informo a modalidade de abertura e eu vou abrir como leitura, então R. Lembrando que R é uma string, então eu vou colocar aqui o aspas. E por último, eu informo quem que eu vou estar redirecionando. Eu vou estar redirecionando o nosso camarada file. Então o file que eu defini aqui em cima, eu posso redirecionar para apontar em um outro arquivo. Na aula anterior a gente viu utilizando stdn, standard input, mas é possível também jogar um file. Bacana. E agora eu posso simplesmente fazer a mesma coisa aqui. Vou apenas copiar o que estava aqui em cima e jogar aqui embaixo. Então só eu venho executar, pão com mortadela e pede moleque. Ou seja, essa linha aqui, a função freopen, realmente fez o serviço dela de mudar onde que file apontava para um outro local. E era isso então. Novamente, recomendo dar aqui uma olhada na descrição do vídeo para o download do guia input e output da função C. São 18 funções explicadas profundamente como que elas funcionam. Muito bacana, tem exemplos com vídeos e tudo mais. E depois o modo de abertura da função fopen. Você vai aprender todas as modalidades que é possível abrir a função fopen. Então é isso, te vejo na aula número 88 com mais funções de input e output padrões da linguagem C. Até mais!